E aí, povo lindro! Bora testar hoje o novo lançamento. Novo lançamento, né? Pessoa redundante. Mas agora, gente, é um lançamento de maquiagem que eu não tinha ouvido falar, que eu não fiquei sabendo, que é Camila Loures com Vult. Vocês ficaram sabendo que a Camila Loures lançou uma linha com a Vult, gente? Eu não vi as pessoas divulgando isso agora que eu entrei no perfil da Vult e da Camila Loures. Eu achei até estranho que a Camila postou, tipo, uma foto. No dia que eu tô gravando, hoje é dia 29 de agosto, gente. Ela postou uma foto no feed dela, dia 14 de agosto, divulgando essa linha. Poxa, se eu tivesse uma linha com uma marca, eu acho que eu divulgaria mais, pras pessoas saberem. Aí depois, ó, nada mais, tem mais nada aqui postado. Enfim, é uma opinião pessoal minha, porque, tipo, eu não vi ela falar muito. Deixa eu ver, esse vídeo nem é tutorial dela usando a marca dela. Então, assim, as pessoas não tão falando muito, mas a própria Vult tem algumas fotos e vídeos lá no perfil de outros influenciadores usando. Se vocês ficaram sabendo, comenta aqui, porque eu não fiquei sabendo. Na verdade, quem me enviou tudo isso foi a Vult. Muito obrigada, Vult, por ter me mandado pra esse kit, ó, gente. Aqui, veio com paleta de sombra, esmalte, batom e também paleta multifuncional. Vamos testar tudo isso? Já tô com uma pele aqui. Vou falar pra vocês que eu estou usando esses produtos, que eu já fiz uma resenha aqui pra vocês. Eles são muito bons, gente. Inclusive, nem tá selada a minha pele. Tô apaixonada. Vamos lá, ó. Vult mais Camila Loures. A primeira vez a gente nunca esquece. Isso é verdade, Camila. Ó, veio aqui também um trio de pincéis, tá? Vamos usar eles juntos? Kit de pincéis que vem um pincel pra pó, que tem uma cabeça pequenininha. Na verdade, você pode usar pra pó, pra contorno, blush, iluminador. E dois pincéis pras olhos. Um pincel pro rosto e dois pincéis pros olhos. Nossa, fazia muito tempo que eu não testava nenhum pincel, assim, da Vult. Eu gosto dos pincéis da Vult. Ó, pincel sintético, bem macio. Eu gostei que ele já veio bem abertinho, assim, pra esfumar. Esse aqui pra você aplicar e fazer detalhes. E um pincel de uma cabeça média, né? Média pequena. É muito bom pra você aplicar pó nessas regiões. Fazer blush, né? Iluminador, contorno. Assim, eu achei bem multifuncional pra uma viagem. Pra você botar na necessaire, né? Ó, vou apresentar a linha aqui pra vocês. Essa aqui é a paleta multifuncional, que tem três tons. Três tons diferentes para bronzear e definir o rosto. Então, são três tons escuros e médios. Vamos começar com o rosto, gente. Gente, paleta multifuncional, não veio blush aqui. A gente tá vendo só tons bem terrosos. Então, a gente pode usar pra contorno e como bronzer. Mas não tem nenhum tom rosado, né? Se tem, eles não me enviaram. E a gente sabe, é muito bom reforçar sempre, que não é porque a marca me envia o produto que eu vou puxar o saco ou falar bem só pra puxar o saco. A gente fala aqui a verdade, independente se eu comprei ou se eu ganhei, tá? Vamos lá. Os três tons são... Esse aqui do meio é cremoso, que você pode usar como um iluminador. E esses daqui são em pó. Vamos passar o dedo no em pó. Ai, que lindo. Dá até pra usar como sombra. Ai, gente, eu não vou querer usar esse aqui só no rosto, não. Nossa, que lindos. Gostei. Agora, cremoso, que é o bronzer. Achei bem, bem pigmentado, né? Não sei nem como que eu vou usar esse aqui, gente. Vocês estão pigmentados. Vou começar usando esse pincel com outro pó, pra gente poder selar esse olho aqui. Vou usar com pó da Bruna Malheiros. Pincel. Nossa, ele é bom pra aplicar pó na região da olheira, porque ele é pequenininho. Eu amo pincelzinho assim. Pronto. Só pra dar uma seladinha aqui e não ficar acumulando muito. Agora a gente pode sujar esse pincel. Vou começar com o tom mais claro em pó. Gente, sai bastante. Aí dá uma limpada aqui na tampa. Eu tô aplicando com batidinhas, porque eu tô com medo de ficar manchado. Não sei como que vai pigmentar aqui na minha pele, mas eu achei uma coisa muito linda. Gostei, hein? Agora o que a gente faz? A gente dá uma limpada nesse pincel, pra tirar o excesso. E vem esfumando. Nossa, que pincel bom. Pra esfumar contorno e blush. Ele é bem arredondadinho, ó. Essa pontinha. Gostei. Já temos um ponto positivo aqui pra esse pincel. Meu, que cor linda, hein? Gostei. Gostei porque é mais quente, né? Mas não é tão quente. Você vê que ele não chega a ser um alaranjado, ó. Ele é um quente indo pro neutro. Na verdade, ele é um neutro, né? Querendo ir pro quente. Uma coisa meio assim. Gente, o que é esse pincel, Volt? Ele é muito bom pra aplicar, dando batidinhas e pra esfumar. Já vai pra minha necessaire, viu? Quando eu gosto de um negócio, gente, tem que ir pra minha necessairezinha, que eu uso sempre, sabe? Fazer a make da academia, uma make rápida, assim, pra gravar um vídeo. Aí, taca o restinho aqui, ó. Aí, dá esse sombreado. Gente, não é por nada não. Gostei. Camila Loures! Minha filha, trata de divulgar mais isso aqui. Que essa paleta aqui eu achei muito boa. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Vou pegar esse cremoso, que eu achei bem pigmentado. Eu tô até em dúvida. O que eu vou fazer com esse cremoso assim? Na minha pele, que é branca, eu acho que ele vai ficar meio manchado. Porque ele é bem cremoso e bem pigmentado. Então, numa pele negra, numa pele morena, eu acho que isso daqui vai funcionar melhor. A não ser que eu passe no olho, mas como a gente tem uma paleta de sombra pra testar, eu vou deixar pra gente fazer isso depois. A princípio, achei a paleta bem pigmentada. E pela cor que eu usei aqui, aplicando numa pele que não tava selada, eu só selei a região dos olhos, tá? Não selei a pele. Eu achei que performou muito bem, esfumou bem, não manchou. Duplinha de bilhões, né? Vamos para a paleta de sombras. Eu vou emitir aqui uma opinião pessoal que ninguém pediu, mas que é assim, eu só achei a disposição das sombras, me lembrou uma paleta mais infantil. Mas assim, é uma opinião pessoal minha. De resto, eu achei a paleta muito bonita. É de uma embalagem bem simples, ó. Tem Camila Loures aqui, com um coraçãozinho. São vários tons, a gente tem desde os tons neutros, vai pro rosa e tons mais frios. Então, a gente consegue trabalhar com um tom mais esverdeado, azul, malva, né? Cintilantes e tons de marrom. Então, é uma paleta que você consegue usar em várias ocasiões. É aquele colorido, o básico colorido, né? Porque você é básica, você quer ficar colorida, mas você não vai usar um verde, um amarelo, um laranja no rosto, no olho, né? Você vai uma coisa ali, mais pra um avermelhado. Aí, se você quiser usar um pouco mais, você vem pro azul, um verde brilhante. Então, é a básica colorida. Eu achei bem legal, assim, que pra um público mais... que usa no dia a dia, eu acho que vai vender bastante. Mas vamos ver a qualidade, tá, gente? São 12 cores, ó. São 3 colunas com 4 cores. São 12 cores de sombra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sombras são mate e 6 cintilantes. Ficou bem divididinho. Vamos passar o dedo aqui nas cintilantes? Que cor linda. Eu gostei dessa aqui, ó. Olha o brilho disso aqui, gente. Da nossa casinha ali de sombras neutras. Temos esses dois brilhantes e esses dois mates. Gente, agora uma opinião... Uma opinião não. Uma... Mas o que acontece? O Ruacutan acabou com a minha unha, entendeu? Ela tava grande, tava forte, maravilhosa. E mesmo eu tomando biotina, a bicha não vai. Não vai. O Ruacutan acabou com ela. Então eu vou ter que fazer alongamento. Por isso que ela tá assim, ó, no cotoco, entendeu? Parece que eu tava consertando uns carros ali na mecânica. Mas não, gente. É só o Ruacutan mesmo que acabou com a minha unha. Agora vamos lá. Pra nossa fileirinha do meio... Ai, gente, achei bem organizado isso aqui. Pra quem tem toque. Até pra eu explicar pra vocês é melhor. Ó, pra fileirinha do meio de tons rosados e avermelhados. Vamos lá. Olha isso aqui. Meu Deus! Sério. Isso aqui é um acontecimento. Saiu tudo do dedo ainda. E agora vamos pro tons mates. Pros tomates. Olha a mistura desses dois. Que coisa linda. Esse outro aqui, gente, ele é um salmão. Tá vendo? Ó, ele é bem clarinho. Então vocês quase não vão ver na minha pele. Porque ele é quase que do tom da minha pele, ó. Que coisa linda, né? Gostei. Achei aqui no swatch Saiu bastante tom. Saiu bastante pigmentação. Agora os tons de azul e verde. Olha isso. Que lindo. Eu acho que é a fileira que eu mais amei. Olha que lindo. Os quatro juntos. Sério. Achei fofo. Achei lindo, na verdade. Temos delineadores coloridos pra testar. Então, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma maquiagem marrom. Vocês que me perdoem. Porque eu nunca vou cansar de marrom. Tá bom? Fazer esse o quê, né? É o seguinte, vamos pegar esse tom aqui mais quentinho e mais claro. E vou passar ele todinho aqui na minha pálpebra. Já vou falar desse pincel aqui, que eu achei ele muito gostoso pra esfumar. Como eu não quero essa sombra tão concentrada, eu já tô aplicando ela com o pincel de esfumar. Eu quero ela mais difusa. Só pra gente acrescentar uma cor e uma base aqui. Que, inclusive, eu já amei assim. Eu tô de máscara de cílios e um restinho de batom que eu tava fazendo uma foto aqui. Aproveitei, né, povo? Tive que dar uma pausa pra fazer uma foto. Eu amo essa maquiagem, gente. Eu poderia já sair assim, entendeu? Passava só um pouco mais de máscara de cílios. É isso. Ai, que coisa linda. Tô apaixonada nesse contorno. Com o pincel menor de aplicar, eu vou pegar este marrom aqui, ó. Na verdade, gente, eu vou misturar ele com o mais escuro. Uma mistura do quente com o frio. E vou escurecer só um pouquinho essa linha aqui, que eu acho que não tá dando muito bom, não. É, agora foi. Quase nada, tá vendo? Ele não tá escurecendo muito, não. Vou usar o cintilante mais brilhoso, que é esse mais rosado aqui, gente. Com o pincel de esfumar mesmo, tá? O que eu percebi é que esses tons maiores aqui, ó, esse, esse e esse, são muito macios e muito pigmentados. Eu tô passando com o pincel de esfumar porque eu quero só criar um brilhozinho aqui. Eu não quero deixar muito cintilante. Que a gente ainda vai passar o nosso delineador. Ô, gente, arrasou nas cores do delineador, hein? Sério. Que marrom bonito. Isso aqui é marrom ou é... Não, não tem como. Não, é o marrom. Vamos passar aqui, ó. É o marrom escuro. Eu gostei que ele é um delineador líquido. Ele tem aquele pincelzinho pra mim. Eu tô preferindo mais que caneta no momento. Esse aqui, eu tinha um delineador da KVD Beauty, que já nem tá mais no Brasil, nesse tom. E, gente, era um dos meus preferidos. E olha só a cor que ela lançou. A bicha não é pouca coisa, não. Olha que lindo! Gente, muito usável. Até pra quem é básico, que quer ser colorido, sabe? E esse aqui também, eu achei maravilhoso. É um tom muito legal pra usar com marrom. Nossa, pra mim, arrasou demais na escolha de cores. Eu já vou fazer um negócio. Eu vou usar dois delineadores de uma vez. Nossa, muito pigmentado. Eu amo esse pincel. Mas, dentro do produto, da fórmula deste delineador, eu achei que não casou muito bem. Eu achei que ele foi difícil de usar. Ele acabou borrando mais do que o normal. Essa fórmula com esse pincel não combinou. Outra coisa, ó. Eu passei o dedo aqui, ele deu uma borrada. Então, dependendo de como você passa, ele demora pra secar. Eu não sei explicar. Ele é meio emborrachado, ó. Ele borra, tá vendo? A fórmula é meio estranha. Ele sai, acho que em formato de película. É pra ele ter uma duração boa. Porque ele é grudento, sabe? Realmente, ó. O marrom aqui, ó. Você esfrega e ele não sai. Mas esse vermelho aqui, ele ficou meio borrento. Então, eu achei meio confuso. Não sei o que esperar desse delineador. E eu achei que quando ele seca, ele fica feio. A cor fica meio assim... Não sei explicar pra vocês, ó. Fica manchado, tá vendo? Isso que eu passei aqui mais de uma vez. Passei devagarzinho, tentando carimbar. Enfim, eu achei que seca muito feio. Olha, coisa assim. Parece que eu taquei lápis de desenho aqui. Que eu derreti a ponta do lápis e fiz aqui com o negócio, sabe? Não me parece um delineador assim bonito. Olha que lindo que ele é. A embalagem é tão bonita e você fala, nossa, quando vai passar? Foi difícil. Tô achando até esse delineado aqui muito feio. E foi difícil fazer um negócio com esse pincel. Então, os dois não se combinaram. Então, não gostei muito. Outro vídeo pra gravar agora, né? Então, eu não vou nem prosseguir com esse delineador. Porque se eu fizer no outro olho, eu vou me sentir estranha. Eu achei que deu uma pesada. Dá uma cor sem brilho, assim. Falta alguma coisa, um acabamento meio pobre, sabe? Do produto. Ó, aí eu tiro assim, ó. Com a fita. Pra tentar devolver um pouco de ar de beleza nesses olhos. Tem quatro tons de batom em bala. Entre os nudes rosados e os nudes mais terrosos. E eu tô por esse aqui, gente. Pelo marrom. Olha a cor da caixinha. Que lindo! Vamos passar ele. Ai, que marrom lindo. Eu acho que ela acertou muito. Tipo, lançou num momento que o marrom tá em alta, sabe? E ela escolheu esses tons mais terrosos. Eu acho que eu faria uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver. Hum, que lindo! Gente, é da mesma cor da minha blusa, praticamente. Bem escuro, né? Gente, olha esse batom. A textura, o acabamento é muito bonito. Uma coisa que eu não vi aqui... Ah, é um batom matte velvet. Que é um batom matte mais acetinado, né? Ele é um matte, mas aqui não é aquele matte, super matte. Ele tem esse leve brilho acetinado. Olha que lindo. Eu amei esse tom. Nossa, ele é muito gostoso, muito confortável. Enfim, marrom, né? Ele é um marrom mais frio, viu? Esse aqui não é quente, não. Se fosse mais quente aí, você teria ganhado 100% do meu coração. Mas é marrom, né? Não tem como discutir. É verdade. Minha opinião de primeiras impressões sobre essa linha da Camila Loures. Gente, eu achei uma linha muito legal. Achei que ela, assim, aproveitou a tendência do marrom. Trouxe tons muito bons. E que dá pra gente usar em várias ocasiões. Porque marrom é marrom, né, povo? Vale pra tudo. Meus produtos favoritos, com certeza, foram... A paleta multifuncional. Os pincéis. Em especial, esse aqui. Que é maravilhoso. Os batons. Eu achei a textura dele delícia. Muito gostoso. Hidratante. Mas é aquele hidratante que não fica brilhoso. Porque ele é um semi-mate, né? Um mate aveludado. Agora, o que eu não gostei, o que eu não compraria, com certeza, seriam os delineadores. Eu achei que ele ficou feio no olho, acabamento depois de seco. E eu gostei da paleta. Mas também não amei. Eu só gostei. Eu achei que ela acertou muito nas cores. De trazer os tons mais terrosos. E os coloridos. Os coloridos básicos, assim. Que não é aquela coisa super chamativa. Mas que você faz ali uma make mais colorida. Essas foram as minhas impressões e opinião da linha da Camila Loures. Comenta aí o que vocês acharam. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!